A Reserva Federal dos Estados Unidos cortou as taxas de juros em meio ponto percentual para atenuar os riscos à atividade económica provocados pela epidemia de coronavírus. O corte, o maior desde a crise financeira de 2008, apanhou toda a gente de surpresa. Para Donald Trump, o Banco Central norte-americano devia ter ido ainda mais além. Os mercados não tardaram a reagir à medida, com Wall Street a inverter a queda registada no início da sessão. Legenda Adriana Zanotto